A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Em cumprimento a mandado de busca e apreensão na manhã deste sábado, a polícia civil prendeu um homem de 43 anos e identificado até o fechamento desta edição, como Matheus Febê, e recuperou uma arma calibre .32. Na ação, os policiais civis fizeram buscas em outras duas residências e localizaram 3.120 carteiras de cigarros acondicionados em caixas, além de 17 munições calibre .12, .16, .22 e 6 munições deflagradas. Homem preso em flagrante por posse legal de arma de fogo e contrabando, foi conduzido à delegacia de polícia para os procedimentos legais. Mas após pagar fiança arbitrada no valor de R$ 1.000, foi liberado. O cigarro que as investigações apontam ser de contrabando de origem paraguaia, se vendidos, renderiam aproximadamente R$ 16.000. Mesmo com o pagamento da fiança, Matheus responderá ao processo criminal. Música Música